Por exemplo, se uma mulher tem um tumor que já tem afetado, por exemplo, muitas vezes, linfonodo, ou ela tem algum sintoma neurológico, ela tem que ser feita de forma precoce o exame de imagem. A gente conversou algumas vezes, né, sobre dor de cabeça, já vi que você recebeu outras pessoas falando também dor de cabeça. Com certeza. Que é um sintoma muito comum, mas alguma população específica você tem um cuidado maior. Então, se alguém tem um câncer de mama, em uma fase mais avançada, está em tratamento, começa a ter um sintoma neurológico, você vai fazer muito mais rápido o exame de imagem. Já tem que passar para o neurologista e existe isso, esse tratamento conjunto lá. Quer dizer, o próprio ginecologista deve mandar para o neurologista. Hoje, a grande revolução da medicina, para mim, são duas coisas que a tendência é a gente ter visto cada vez crescer mais. Número um, equipe multiprofissional. Isso é importante. O neurocirurgião é uma parte do tratamento. Eu brinco até com todo paciente, o que eu sei fazer é operar, não é? Mas vai ter o oncologista que vê a parte dele, o radioterapeuta. E junto disso, que cada vez vem ganhando mais importância, o médico da família. A gente trata a doença, mas o nosso objetivo é tratar a pessoa. Eu que sou neurocirurgiano, a gente está na ponta do sistema, né? Às vezes, você conhecer uma pessoa demanda tempo, né? Você vai ter que conhecer, dar uma notícia forte para ela e definir o tratamento. É difícil, né? Então, essa mudança tem acontecido. Doutor, eu queria agradecer muito mais alguma colocação para o nosso público sobre esse assunto. Sempre uma alegria receber no programa. A gente sempre aprende com você aqui. Eu acho que o mais importante é, você tem um diagnóstico, não é desespero. É informação, ir atrás, saber. Hoje em dia, a medicina evoluiu muito. Então, na neurocirurgia... Espera, trata... Com certeza. Muitas vezes com excelente resultado, né? O tratamento conjunto, principalmente. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada mesmo. Ele vem lá de São Paulo participar do nosso programa. É o neurocirurgião, doutor Júlio Pereira. Como é que vai o livro, doutor Júlio? Tá bem, bem interessante. É... O mais curioso é o feedback das pessoas, né? É, deve ser, né? Eles mandam e-mail, contam. O site do doutor é www.weneuro.com Tá aí no vídeo, direitinho, pra você entrar em contato com o doutor Júlio Pereira. Muito obrigada por ter vindo. Um beijo. Boa viagem de regresso a São Paulo, viu? Obrigada, doutor.